E sejam bem-vindos meus amigos ao Wrestle Traduzido Sunday Night Pay Per View Especial Fastlane Nós estamos agora na reta final Para a Wrestlemania Quem é que vai ganhar hoje? Daniel Bryan Roman Reigns Sting e Triple H O que é que se vai passar? Dean Ambrose E a Bad News Barrett Teremos más notícias Ou boas notícias? Juntam-se a nós agora o nosso António Chaparro E também o nosso André Gomes Os senhores, como é que vai isso? Agora sim, Bonato Está tudo bem? Está tudo Muito bem E jentas também aqui em lado virtual Não menos presente A chora Rita Gomes Rita, como é que vai essa força? Está tudo bem Mais uma noite Está toda animada a Rita Já viste? André A tua irmã está Estamos quase na Wrestlemania Exatamente Estamos quase na Wrestlemania É verdade Diz a Rita é muito bem Estamos quase na Wrestlemania Meus amigos E estamos muito bem afigurados Porque O futuro é brilhante E eu agora estava mesmo Mas não é de cores Não, não É maravilloso É amarelo neste caso É o amarelinho do NXT Que está a ser muito bem Liderado por Triple H Paul Levesque Eu tenho gostado imenso Mas imenso de ver O progresso destes jovens Que Bem, estamos então Ansiosos para ver a Wrestlemania Mais para a frente Eu imagino André Gomes O que será Uma Wrestlemania Protagonizada Mindy Game Event Mas para já Em lugar de destaque Por alguém Ou um bom combate Do NXT Sim Existem algumas notícias Que até vão ao encontro De poder haver um combate Pelo título do NXT Já nesta Wrestlemania Eu até nem me importava Se fosse no pre-show Por exemplo Já ficava contente Já era um pequeno destaque Fora do mundo NXT Que eles iam ter Para mostrar também A pessoas que não sigam A programação do NXT E veremos Se essas notícias Se confirmam Exatamente Exatamente Eu gostava muito António Porque realmente O trabalho do Triple H Com toda a malta E o plantel Do NXT Tem sido uma coisa Que nós já temos Vindo a falar Com o passar dos tempos E cada vez mais O NXT Rival Que foi agora No dia 11 de Fevereiro Foi realmente Um evento que É mais um evento Que faz virar cabeças E que faz a malta falar E que Há muita gente Que ainda diz Ah mas o NXT É da minor leagues Não tanto Não Cada vez mais É subir Assim É um mundo à parte Um mundo à parte No sentido de Temos ali Em primeira mão Aquilo que vai ser o futuro Obviamente O que for aproveitável E há lá muito Que é daí Este buzz e ruído Que se cria À volta de cada evento Daquilo que nós vemos No evento Que tem pés e cabeça Exato Obviamente É um tipo de produto Que atrai mais ao fã Mais puro Diga-se do wrestling Porque Nós temos ali Grandes storylines De bastidores E não sei o que É tudo muito mais puro Mas esse tipo de produto Aquilo Vê-se que é o estilo WWE Mais intenso Exato É isso que ali temos E com menos Entertainment Exato E mais parte Desportiva E competitiva Estas estrelas Estas estrelas que estão ali A ser formadas São o futuro Mas obviamente Quando passarem Para o wrestling principal Vão ainda ser Mais maleadas E pronto Porque isto também Tem a ver com Uma notícia que saiu Sobre como é que Poderia vir a ser A WWE Com o Triple H Já a frente Eu acredito E espero que seja melhor Mas não será muito diferente Do que isto Pois Porque isto Será é mais substancial Exato Porque isto não tem a ver Com a vontade do Triple H Tem a ver com a vontade Dos acionistas Porque quer a gente queira Ou não O Vince McMahon Também se calhar Não faz tudo aquilo Que quer Ou que desejava Não no sentido De eu achar Que seja bom ou mau Mas porque os acionistas Querem ver o seu investimento Naquela empresa Recompensado Através de um produto Que quer a gente critica Ou não Continua a consumir Cada vez mais E pago por ele Exatamente Porque eu acredito Que um produto NXT Feito para massas É um bocadinho Inviável Sim Quer a gente queira Quer não O que nós temos ali No NXT E desculpem Os fanáticos Do circuito independente O que nós temos ali É uma promotora independente Gerida como deve ser Para dar dinheiro É aquilo que ali está Só que com a máquina Da WWE A potenciar Tudo aquilo A máquina de quem sabe Exatamente Não é quem tem mania Que sabe É quem realmente sabe E sabe que Fazendo assim Assim Aquilo é sustentável Financeiramente Porque temos a exemplo De outras que São o que são Apesar das ditas Massas Que vibram por aquilo E de grande hype Mas o que é que interessa Ter um bando de tontinhos A gritar Qualquer coisa lá Numa arena Se não pagam depois nada Exato Seja Lucha Seja o que for Seja Ringo Bonner Seja até TNA Que é a mesma coisa É que esses são engraçados Agora não dizem o valor Das audiências Dizem o número De espectadores Que é só para dizer Que aquilo nem chega Ao 0.1 Que é o mais engraçado Assim pelo menos Ficou-se por alguns milhões E pronto Não ficou-se Por alguns milhões 200 mil Ai Que grande catanada Isto é um Por acaso Eu não estava Perfeitamente ciente É para ver o ridículo Que anda aí Que depois andaram Ter notícias na internet Que nas fontes Estavam bem explicado Cá também estavam Os iluminados Que não percebem nada De inglês E que traduziram E mal para português Não perceberam Que aquela notícia Que se eu Era um comunicado De imprensa Não da TNA Mas do canal de televisão O canal de televisão É que fez um comunicado Dizer que aquilo Era um grande sucesso Porque comparado Com as audiências Que tinham anteriormente Subiram Por causa do Impact Mas o Impact Não fez nenhum Comunicado Dizer que aquilo Era um sucesso Porque aquilo É um claro insucesso Porque é um décimo Daquilo que tinham Exatamente Exato Portanto Portanto Resumidamente Aquilo que o NXT É E pegando na analogia Que tu estavas a fazer Aquilo é No fundo O sonho De qualquer promotora Independente Que quer levar Naturalmente O seu talento Muito mais à frente É o sonho Dos fãs Que querem qualidade Do wrestling André Mas também É sustentado E isto é um ponto Bastante importante Pela máquina Da WWE Que realmente permite Todo este valor De produção E permite que o wrestling Seja apresentado De forma Fidedigna E fiel E responsável E agradável Sem dúvida Para com os seus fãs Sim É como ele Como o António disse É regerido Por quem sabe Exato E tem a possibilidade Também de apresentar Um produto Que talvez Outras produtoras Independentes Não tenham Exato É perfeitamente legítimo Que não o consigam E portanto Daí também O sucesso Lá está Para o fã mais Puro de wrestling Como ele também disse Há pouco O fã mais Exigente Mais hardcore Aquele fã Que talvez Veja apenas A WWE Na televisão Se calhar Vai acabar Por não ligar Não ader A network Acaba por não Sequer ligar Ao que se passa No NXT Mas para o fã Que realmente gosta De passar ali Mais uma horinha Por semana A consumir bom wrestling Acho que É um produto excelente É sim senhor Porque a ideia Do próprio produto NXT Pelo que eu li Numa notícia É fazer uma espécie De parcerias Com promotoras Independentes Não só Para uma troca De talento Mas como fazerem Eventos Supostamente Dessas promotoras Independentes Circuito independente Mas com A marca NXT Exato Isto é de gênio Sim Tanto é de verdade Vamos lá Vamos lá Supor A minha parte Deste talento Que aqui está A fazer E a dar Numa ao NXT Veio do circuito Independente Entrou no estilo WWE Etc Ou seja É um formato De prospeção Do mercado E de expansão Do mercado Que já está provado Que funciona As mil maravilhas Porque não realmente Estender isso ao máximo Isso acaba por ajudar As promotoras Independentes Porque podem ter Um ou outro talento Que lhes valha dinheiro Em termos de Não, então vai para a WWE Dá-nos cá Uma comissãozinha Que é isso que desapareceu No entretanto Nestas décadas Se calhar Década e meia Ou duas décadas Isso desapareceu Sim, sim, sim Com a venda A supremacia da WWE E também Durante algum tempo Sim, perdeu-se essa alavancagem Pronto Chegavam E o que acontece Hoje basicamente É O contrato Ou melhor No circuito independente Os contratos São por Por aparição Em show Não há assim Um contrato fixo Para Serem regulares Da promotora Eu acho que isto tem Todo o interesse Não só para os superstars Ou futuros superstars Mas também para os Promotores das independentes Que conseguem Levando lá um Samy Zane Um Kevin Owens Ou um Finn Balor Meter no cartaz deles Com a marca NXT Encher a sala E fazer dinheiro É porque a NXT Equivale a WWE O que equivale a qualidade O que é que esta malta fica a ver É qualidade É WWE É NXT Mas com este gajo Ainda por cima Está comprado Está comprado Era o que a OVW fazia Exatamente Tem que passar rapidamente Muito rapidamente A voz aqui também Ao senhor Zé Que está no Social Media Center Zé Como é que vai essa força? Boa noite Boa noite Voltem a mim Mais uma vez Mais uma vez Qualquer dia Abrimos aí Uma Ai Estou a falhar a palavra Voting balance É Fazer qualquer coisa Para as eleições Exatamente Eu voto Em fizer Diva do ano Esse é que é Eu sei que votas em mim Eu sei Olha Zé Tu tens acompanhado também de perto Este fenômeno do NXT Qual é que é a tua opinião? Bestial Não tenho outra palavra Lá Estes últimos Os últimos shows Têm sido Desde há uns tempos para cá Têm acompanhado Têm sido quase sempre Uma situação obrigatória Na Da minha coleção semanal De ver o wrestling Porque É o wrestling É aquilo que eu gosto de ver Tem manobras espetaculares Que eu gosto de ver Aquela gente A mandar saltos tudo Contra o lado E é isso que me atrai E é isso que a NXT Está a ter tanta gente E está dando-me falado Por causa disso Exatamente Concordo completamente Olha e diz-me lá uma coisa E da parte do chat O que é que essa malta Está a dizer Relativamente agora ao NXT A parte do chat Temos os peitos do costume O pessoal que nos apoia Mais uma vez A desejar boa noite a todos Olá a todos A tua t-shirt está a fazer Está a fazer furor Está a fazer furor Porque já estão a perguntar Se tens isso para dar Ai para dar Ui Pronto Mas isso são pormenores Exato E também está aqui Uma pergunta proponente Que é que ocupa Paulo Alves Diz que se o Sami Zayn Vai para o plantel principal Da WWE Era interessante O que é que tu achas De modo geral Achas sim Achas não Tu Eu Acho que sim A seguir a Wrestlemania Ele vem e eu Muito bom Muito bom Eu acho que era interessante Não acho que não fosse interessante ver o Sami Zayn Mas acho que não Paulo Alves Parece-me que neste momento é um bocadinho cedo Estarmos a ver o Sami Zayn na Wrestlemania Por mais que eu gostasse E gostava muito E quero ver o NXT representado E bem representado Na Wrestlemania Mas há que dar tempo É este o grande problema Meus amigos De todo o novo talento Da WWE É o problema que sim surge Quando aparece novo talento É que esta malta Quer acelerá-los rapidamente Vamos já metê-los nos main events E no Wrestlemania Não Vão deixá-los marinar Esperem para o Wrestlemania No próximo ano Para fazer Para ser uma Uma tiragem mais proveitosa Daquilo que eles tiverem para dar Quando chegar a altura André Sim Concordo O Sami Zayn Talvez ainda seja um pouco cedo para ele Sou um grande fã dele Talvez é o nome Que eu mais gosto No NXT Mas Cada coisa a seu tempo Nós tivemos o exemplo Por exemplo Dos três Shield Que quando chegaram Não começaram logo A ir para o main event Temos agora o Seth Rollins Que passado um pouco de tempo Já está mais confirmado E lembrou-se Voltar pelo Intercontinental Champion Também com algum destaque E o Roman Reigns Claro Com o Royal Rumble Ganho há um mês atrás Exato Com calma Vamos com calma Deixá-los primeiro Aprender tudo o que tem a aprender Se forem bons Com certeza chegarão lá Mais tarde Ou mais cedo Também acredito Diz António Eu acho que a ideia A ideia para o Paulo Alves fazer essa pergunta Se calhar tem a ver Com o facto Do Samus Ter deixado de ser O campeão De NXT E isso Poderia ser Porque se calhar Ali uma vai Esperar-se uma migração Pois Por isso tiraram Porque realmente Ele também não era campeão Assim há muito tempo Pois E foi logo para o Mais ou menos triante De Kevin Owen Mas eu também acho Que não Que é muito cedo Acho que podem E devem aparecer Uma vez por outra Na programação principal Só para tomarem Assim o gosto Ao ambiente Ao vivo E o que é A pressão de estar A fazer uma emissão Em direto Como é do Monday Night Raw Porque isso às vezes É que era o grande problema De algumas superstars Quando se triavam no Raw É que aquilo Estar a se calhar A fazer um show Ao vivo E em direto Para milhões É que nós podemos pensar Que não mas pesa Se calhar Quando está dentro De rindo E não se meca Não tanto Porque sabem Que é gravado Se houver ali algum erro Sempre dá para A pato no ar Ou repetir Mas É muito cedo Para o Samus Exatamente Passando aqui também A voz À nossa Estimada Colabradora Mana aqui Do presente André Gomes Diz tu Ritinha O que tens tu a dizer Acerca deste Do NXT Diz-me tu Do último evento Do Rival O que é que se destacou Sobretudo para ti Dos vários combates Que se apresentaram Houve três combates Que foram obviamente Os principais Os mais importantes Finn Balor Contra Adrian Neville Foi absolutamente Fantástico Em termos de wrestling Sim Samus Ainda Contra Kevin Owens Um storytelling Fantástico O Samus Ainda Vendeu aquilo Como um pró Totalmente Deu para ver A reação No público Havia pessoas Completamente chocadas Pela forma como O combate Estava a ser feito Foi fantástico Como conseguiram Elevar o Kevin Owens A uma besta Praticamente Sim Dois meses depois De estrear No anexista A ganhar o título Daquela forma Ainda por cima Exatamente E obviamente O combate O combate Foi absolutamente Fantástico Foi o melhor combate De mim Que eu já vi Na minha vida Mesmo Foi muito bom Muitos parabéns Às quatro participantes É verdade São realmente Merecidos Mas permite-me dizer Na tua jovem vida Portanto também não viste Assim tantos combates De divas Não é verdade Havia alguns Entre a Trash Traders E a Lyra Que foram realmente bons Mas Vejo mais os WWE Mas foi o melhor combate Que eu já vi Sim E sem dúvida Para mim Foi André Gomes Foi para mim O melhor combate Da noite Na minha opinião Sim Por acaso Eu gostei mais Do Finn Balor Pois exato Não e foi fantástico Mas logo a seguir O Fatal Farway Pelo título feminino Vou dizer divas Outra vez É o hábito Tu não digas Esse palavrão Exato Ali não Ali não pode ser Mas foi um combate Bastante bom A gente tinha falado Logo na altura Houve ali um Conseguido escolher Um erro ou outro ainda Mas é perfeitamente normal Eles estão lá mesmo Para isso Para aprender ainda Não só este combate Como todos os outros Em que já tinha havido Todos os combates De femininos Que já tinham havido Em pay-per-views Ou specials anteriores Já tinham tido também Bastante qualidade Uma continuação normal Da qualidade da divisão No NXT neste momento Exatamente António O que é que se destacou Sublinhou para ti No NXT Rival Para mim o que se destaca É que são 55 minutos Sempre a mexer Exatamente É o melhor de tudo É o melhor de tudo Realmente eu não espero Que estas Atletas femininas Quando forem para o roster principal Mantenham aquele speed E aquela intensidade Porque Não A não ser que mude muita coisa Por lá Não estou a ver Isto a ter Uma transposição Para lá Porque algumas das classes Também podem Meter de pé Um combate Deste calibre Desde que As coisas Sejam montadas Nesse sentido Exato Relativamente ao resto Do evento Não percebi o que foi Para lá o Rhino fazer Ficou assim Um bocado por esclarecer Não é? Porque Eu tinha dito Que aquilo era Para Para malta Dita nova Sim Mas mesmo os comentadores Estavam a pegar na ideia De revigorar a carreira Mas como é que se revigora Um zombie? Para mim Eu não tenho nada contra o Rhino Atenção Nada disso Agora eu acho que O que é que o Rhino tem Que possa ser Ressuscitado Não é? Para o nosso entretenimento Eu acho que Não sei Não sei Eu acho que o Rhino está lá Está lá para dar apoio Sim Eu só vejo os veteranos lá O papel deles Poderá Único e exclusivamente Ser de apoio Para dar apoio Às jovens estrelas Que é para dizer Olha Eu conheço o estilo WB Eu conheço o estilo independente Eu até já estive na TNA Eu já estive Já rodei aqui a casa toda O que vocês devem fazer Na minha opinião É isto e isto e isto Vocês que são novinhos Que ainda só têm o NXT E eu acho que O papel deles Só poderá ser esse André Sim Eu acho que sim Vindo do Rhino Não se pode esperar a grande coisa A não ser os 5 seconds Gore, gore, gore Exato E ir embora Enfim Também há aí outra Superstar Que está Suposto É suposto Aparecer para a semana Uma ex-superstar Aliás Não sei Acho que é mesmo Só mesmo para o apoio E nada mais Umas semanas para aparecer E depois vai à vida dele Para onde ele quiser E quem realmente interessa Continua Exatamente Nós falámos ainda há bocadinho Na questão do Rhino E falámos também Na questão da plateia Que está a haver presente E também em casa Uma coisa que eles estão a conseguir Particularmente bem Aqui com a NXT É que estão a conseguir Recuperar Alguma da plateia Que foi deixando Depois A medida que a WL Migrou para PG Foi deixando A WL Desligou-se do wrestling Até que começou A palavra de boca A dizer Olha Vocês têm que começar A ver o NXT outra vez Estão lá Wrestlers Wrestlers Desta vez Estão lá Wrestlers do caraças Vocês têm que ver aquilo E nesse aspecto Aquilo que eu vejo também É que Também se imprime Um estilo Muito ao estilo Do wrestling dos anos 90 Do ponto de vista da plateia Que é Mais homens É mais dominantes É mais tipo Late teens Não é? Jovens adultos Late teens Que estão a ver aquilo Já com outra atenção E que não há cá Cada bicho Tem a sua maneira De existir E tem o seu organismo A WL é um bicho Completamente diferente Não é? É que se não há necessidade Nem se faz um produto Para criancinhas Nem para famílias Propriamente Apesar de estarem englobadas Sim Não é direcionado Para essa malta Mais novinha É direcionado Para uma malta Que já tem alguma cabecinha Que tem um gosto Em ver wrestling E está perfeitamente Alineado Para esse efeito Isto é para a WL E está a ser inteligente Porque está a expandir O mercado Está a ir buscar Aqueles que realmente Viraram um bocadinho Às costas Ao wrestling Porque até Aquele público Que eu reparei Ali no NXT Parece que faz lembrar Um bocadinho Aquele público Que era mais presente Durante os Monday Night Sim Que eram Pronto Acho que era Apesar da atitude Era também ser Mais homens Mas Essa cadência De público mais masculino E já late teens Inicialmente começou Na WCW Com o Monday Nitro Exato E eu basicamente É isso que eu vejo E vejo também Que é um público Que realmente Também participa Não está só ali Passivo Ou a guitarra Sim Exato E não está lá Para aparecer Exato Não está a procurar Ter um cartaz bonito Para aparecer Veja o meu cartaz Não estão-se a cagar Para o teu cartaz O teu cartaz Pode ir para a rua Bem como tu Exato O que se quer lá André São fãs Que realmente Querem participar Mas contribuir Não é a vacalhar Nem a estragar É contribuir É contribuir Por acaso É uma coisa Que eu falo bastante Com a Rita É que se o Raw Tivesse um público Sempre igual ao do NXT Por assim dizer Exato Tínhamos ali um show Todas as semanas Bem participado pelo público Porque realmente Eles ajudam Não só na construção Do combate Como uma piada ou outra Fica sempre bem Exato Sim, sim, sim Tem que haver o fator É um público Que realmente ajuda A construir o show Não é um público Que está ali sentado A ver as coisas A passar à frente deles Batem palmas E depois vão-se embora Para casa Não, eles participam também São parte do show E isso ajuda sempre A proporcionar o melhor espetáculo Para quem está a ver em casa Exatamente O que eu gosto Particularmente no NXT É que nós falámos ainda há bocadinho Da questão do Rhino E outros como ele Ser um bocadinho professores E aquilo no fundo Aquilo é É como um campo de treino Para as novas superstars Ainda há bocadinho Nós estávamos a ver ali O DVD dos 50 anos Da WWE Powered by a Freemantle Media Muito obrigado aqui aos nossos amigos Mas estávamos a ver o DVD E diz O Dick Ebersole Presidente da NBC Dizer que ainda hoje E estamos a falar 50 anos depois De WWE 50 e tais Neste momento De se ter formado Que ainda hoje Continua a ser difícil Encontrar aquele talento Que tenha um carisma Que ultrapasse a norma E que chegue Ao público lá em casa E isto não é uma coisa Meus amigos Que cresça nas árvores Muita gente pergunta Ah mas porquê é que este E porquê é que aquele E porquê é que o outro Não é puxado Entre aspas Porque a WWE Nesse aspecto Tem realmente uma posição A defender E tem que manter O mercado que já ganhou E tem que se manter Entertainment Tem que se manter Mainstream E o NXT Com todas as virtudes Que tem E não lhe faltam E eu espero Que seja incutida Muita da direção Do NXT Na WWE Futuramente O que é facto É que a WWE Continua a ser Um produto De entretenimento Para as massas Exato E isto requer Para este tipo De bicho Requer Entre aspas Passando a analogia Uma reação Completamente diferente Sim É isso que as pessoas Têm que perceber Mas também agora Com isto Não se pode encaixar A WWE Porque estão-lhes a dar Então o produto Que tanto queriam E que não tinham Que é agora o NXT Já o tem Porque mesmo É que depois Por exemplo Tivemos aquela triste Experiência Com ressuscitar Da ECW Que não era Nada nem perto Nem de longe Parecido com isto Apesar de ter uma hora E ser supostamente Extreme Não, aquilo era um produto De Tenho que dizer Ficção científica Não só por dar No sci-fi Mas também Por certas coisas Que lá se viam Que eram pura Ficção científica Não faziam sentido Nenhum no mundo do resto Sim E homens vampiros Mas não sei o que Sim E até mesmo Houve um combate Que era o zombie O Sandman contra o zombie Logo na estreia Que o zombie Deu uma katana Na cabeça desse personagem E não havia um qualquer Que andava a comer Devo estar a imaginar Mas é possível Conheci da luna Nessa altura Que andava a comer Tipo germes da cabeça Do outro Qualquer coisa assim Não me lembro Zombies Olha o André Está a dizer que sim Acho que sim O André do Boogieman Ter comido aquela Aquela mancha negra Da assistente do JBL Tu não me lembras disso Que ela era cantora Ou que era No outro dia Para o feedback Eu estive Cantora Cantora Exatamente Com muitas aspas Bem boas aspas Eu para encontrar Imagens do Boogieman Para o feedback Eu encontrei Uma imagem Tipo Dela a tirar Aquela porcaria Da cara Tipo Quem é que se lembrou disto Algum criativo Tem um tiro a este gajo Não é o Boogieman É o criativo Que se lembrou daquilo O Boogieman fez um favor Mesmo desdentado Ainda foi lá arrancar aquilo O homem só com as gengivas A puxar por aquilo Deve-se ter visto grego Muito bom Muito bom Bom Mas a verdade é que Meus amigos Nós no que toca Ao futuro Do NXT Eu acho que a coisa A coisa A coisa Perdão Se encontra muito bem Afigurada Diz-me tu Rita Dos nomes atuais Que se encontram Em destaque No NXT Quais são os nomes Para os quais tu esperas Que haja um bom futuro Sami Zayn Finn Balor A Charlotte Também vou incluí-la Nesse campo Na divisão feminina Sasha Banks Adrian Neville Kevin Owens E daí o Atami Mas também tem que melhorar Ainda bastante Mas já está bastante melhor Se compararmos Quando ele Foi para o NXT Com o que é agora A interação Da com o público Está muito melhor São assim Os nomes mais sonantes Sim, exatamente E diz-me uma coisa Tu enquanto componente Femenina Da parte que goza O NXT Com todo o direito O que me dizes tu Desta ideia Da Charlotte Flair Ir para a WWE Para um Raw Neste caso Uma pessoa fica assim Um bocadinho com medo Da forma como a vão tratar Porque Ela é alguém Que tem muito talento Em rindo E tanto em termos De personagem E de carisma Está lá Mas é preciso Dar tempo Dar espaço Para ela mostrar Realmente Todo o potencial Que tem E neste momento Na divisão de divas Tempo É o que falta Praticamente Porque não há tempo nenhum Para ninguém mostrar Nada de bom que tenha Exato Três minutos Não dá para chegar lá E ir fazer um combate Decente Exato Exatamente Ninguém consegue fazer nada com isso As divas do main roster Já se disseram Que não dá para fazer nada com isso Exatamente Pois eu tenho a dizer-vos Que eu gostei tanto Do combate Das divas do NXT Perdão Das female wrestlers Do NXT Que eu voltei a vê-lo Eu vi esse combate Duas vezes E continuei E o que eu gostei É que Nas duas vezes E tentei acompanhar este raciocínio Eu descobri coisas novas Porque uma pessoa Num combate wrestling Especialmente quando é um combate Está ali um bocadinho Para encher chouriço Olhamos para o telemóvel Não sei o que E ouvimos um pum Pá pum Oh Não sei o que Parece que não se passa Nada substancial E desta vez André que ativou-me mais a atenção Fiquei mais com vontade De estudar o combate Propriamente dito Do que Pronto Estou a ver aquele combate Estou a olhar para o telemóvel E dois minutos depois Volto a olhar E o combate acabou Esse tipo de 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 multitasking Não De posição Perante o combate que tiveste É o que eu costumo ter Quando estou a ver o NXE Que por vezes não tenho Quando estou a ver o Rock Ah este segmento agora Seja comigo Ou seja por vezes Coisas que não interessam É que o Smackdown Esta semana eu ouviu para ir O Smackdown tendo 90 minutos Viu para ir e 40 Foi fast forward Não é É que há coisas que já estavam Às espera E vamos falar delas Mas foi um bocadinho Essa a reação Mas continua Pronto Lá está Durante o NXE Quer a programação semanal Quer depois os special events Eu estou ali com bastante atenção A ver realmente O que eles estão a fazer em ring Lá está Por vezes nota ali Um em resenhar o outro Se for preciso no Rock Não eu não note Porque não se quer Estou com atenção para isso É o tipo Lá está É o tipo de programação O tipo de construção Do combate em si Que cativa Estar com essa mesma atenção Que por vezes no Rock Como a Rita disse Têm 3 minutos Para fazer um combate Ou 3 minutos Eles têm 1 minuto para entrar Portanto têm 2 Exato Dão ali 2 a 3 tomos E fazem um pinfall E está feito Vamos embora E segue para a frente Talvez haja aqui Alguma coisa a alterar Não é? Sim, exatamente António Prognósticos para o futuro Do NXT Olha Se mantiverem assim Vai ser bom Sim, exatamente Está bom Não estraguem Não mexam Não estragam E fica Fica uma coisa 5 estrelas Agora quanto Supostamente Nomes subirem Ou isso Para já eu acho Da parte feminina Do NXT Eu acho que não devia subir ninguém Até porque são das mesmas Pois Sim, sim, exatamente Nós temos divas Na programação principal É o Total Divas É a promoção a Total Divas E chegam lá E esbordalham-se completamente Por isso A Page A Page por exemplo Foi Tinha tanto potencial Lá está O Jarek diz Potencial não paga as contas Porque tinha tanto potencial Para ser alguém Verdadeiramente Dissonante Pelo menos Pelo menos na fase inicial Na WWE E chegou lá E é uma porvinha Como as outras Sim, perdeu-se Talvez também não a deixem mostrar O que realmente vale Mas eu quando digo É uma porvinha Como as outras É aquilo que eu leio Aquilo que se apresenta Sim, sim Eu não a conheço Portanto, seja Do ponto de vista Da prestação Enquanto fã E isso é uma coisa Que me custa particularmente ver Porque eu vejo a Page Sei perfeitamente Aquilo de que ela é capaz Via no NXT Tinha combates do Caraças Tinha toda a gimmick Era coerente Porque ela era anti-diva E eu não sorria Não mostrava as dedos Para ninguém E depois chega lá E depois faço umas partidinhas E depois é a palhacinha lá Do Total Divas Eu esta temporada Nem sequer peguei No Total Divas Não me interessa ver Aliás, as audiências Do Total Divas Têm caído vertiginosamente É porque é um bom produto Que ativa o interesse das pessoas Portanto, meus amigos Eu espero que Lá está Que o NXT É aquilo que de bom Aí eu só tenho De dizer uma coisa Que não posso esquecer O Vince McMahon Tem que agradecer Aos anjinhos Pelo facto Do Triple H Ter caído na vida dele Porque se o Triple H Não tivesse caído Na vida dele Não teríamos o NXT Como temos E não teríamos um futuro Tão bem assegurado Como temos E a WWE hoje em dia Teríamos uns 4 ou 5 Total Divas Não A WWE hoje em dia Estaria em mares Muito complicados Eu se calhar Não diria Que estava assim Mares tão complicados Porque os acionistas Já lhe tinham feito a cama Também Mas também A julgar pela influência Que o Triple H Tem nos bastidores Membros do Royce Smackdown É uma pessoa Que traz muito Do espírito íntegro Do próprio wrestling Para o vulgo Sports Entertainment Sim Porque o Vince Obviamente Ele pegou No conceito Do wrestling E tentou E conseguiu Com todo o mérito Fazer um produto Para as massas Uma vez que meteu Lí idosos Industriais E cinematográficas De entretenimento Exato E tem os seus méritos Tem os seus deméritos Mas Aquilo é uma empresa Em que ele é o big boss Sim Exato Obviamente A parte de passar E a conta assim for Sim Passar a empresa Cotada em bolsa Que lá chamam-se Ser uma empresa pública Exato Não existe É do Estado Não é Não é do povo Não é do povo E ali Ele Obviamente Ele tem a maioria Das ações Mas também tem Tem lá Acionistas Que se sentirem Que aquilo está Para caminhar Para maus caminhos Compram uma parte Substancial Das dele Se for preciso Vão à bolsa E compram E ficam com a maioria Das ações E podem então Mandá-lo dar uma curva Ou basicamente Tirar-lhe A confiança É que ele O Vince McMahon Não só É o presidente Da WWE Como é o responsável Máximo Tem essas duas funções Exatamente Essa divisão De funções E aí é muita coisa Onde ter a cabeça Sim Acredito que sim Eu acho que ele Podia perfeitamente Manter-se como o Chairman É basicamente Quem presida As reuniões Dos acionistas E ter como O CEO O Triple H E ele Pronto E as coisas Porque essa aí é assim A pessoa que trata Dos assuntos Do dia-a-dia Para a decisão Tudo e mais Alguma coisa Que interessa A companhia Exatamente Mas sei que Aquilo que realmente Interessa Acompanhar A empresa Que realmente Está muito bem Figurado É este futuro Estou a gostar Muito de ver o NXT Já começo a acompanhar Mais semanalmente O NXT Por isso Meus amigos No NXT Continuem um muito bom trabalho Os aparelhos continuam Um muito bom trabalho E nós continuamos a acompanhar O NXT Tal como vamos acompanhar Neste preciso momento O início Do Fastlane E meus amigos Estamos de volta Sunday Night Pay-per-view especial Fastlane Quinta temporada Segundo episódio E temos tanta coisinha Boa Para que Antever Junta-se a nós O Sr. Bruno Gago Bruno Olá Boa noite a todos Que voz O homem Parece que pertence Na rádio É Hoje é Hoje é Está tudo bem ou não? Está aí convosco também Está tudo bem Ainda bem O que esperar Aqui nesta noite Sr. Bruno? Eu espero que seja Um pouco melhor Do que o que aconteceu Na Royal Humble Portanto Que Aquele final Não gostei muito E espero que hoje Tinhamos mesmo Um verdadeiro caminho Para a WrestleMania Sim Nem tu nem ninguém Mas foi Que nos foi servido Exatamente Às vezes nós Não gostamos Daquilo que comemos E temos de aceitar Exato Mas tens que Limpar o prato todo Infelizmente Por que é que o António Se está a rir? Espera aí Que eu tenho que Passar o António Muito bem Para sempre São coisas que interessem Exato Olha e diz-me lá uma coisa Falar em coisas sérias Sting Triple H Sting fez a sua chegada Ao Survivor Series Exato E tu viste-me ali Contentíssimo Por vir o Tu e todos Tu e toda a gente Eu e toda a gente E depois ele No Royal Rumble Não chegou a marcar Presença propriamente Mas marcou em Raw No Raw No Monday Night Raw Exatamente O que esperar Sobrou um gago Deste face Face to face Este é outro também Que é de face to face Mas isto é um face to face A sério A sério E de macho E de macho E lá Não Eu acho que Eu penso Que ainda não seja hoje Que eles Vai haver um confronto Entre eles os dois Mas sim na WrestleMania Porque é o que faz mais sentido Bom Vai haver um confronto Não vai haver um combate Pronto Exatamente Mas eu estou a falar em combate mesmo Sim Combate físico Pois Penso que não Ainda nem sequer estaria a esse ponto Pois E eu para isto Lá está A WrestleMania Aí sim Já concordo Que haja Algo mais substancial Em termos de físico Exato Em termos de De confronto Cara a cara Na Survivor Series Foi o início Portanto E foi aquele Logo aquela chegada Aquele Meu amigo Calma lá Pai lá um bocadinho Que isto aqui Não é só teu Portanto A tua autoridade Não é É limitada Vamos estar a ver E nesse momento É aquilo que aconteceu E penso que Tudo o que tem estado a acontecer Da história Entre eles os dois Tem estado a funcionar Pois Exatamente Eu tenho António Gostado bastante Da história Como se tem desenvolvido Porque acho que eles têm conseguido Aferir ali Uma dinâmica interessante De um ponto de vista De Ok O Sting chegou Atacou o Triple H Porquê que atacou o Triple H Porque o Triple H está furioso Que ele tenha atacado Não se parte Tipo só porque Ah porque ele é mau E ele é feio E não sei o que Bora lutar Foi trazido à baila No último Raw E com o Ric Flair O historial Do Sting Foi reconhecido Que há uma realidade Além da Bly-Bly-Bly Não se ficaram apenas Pelo que é feito E foi realçado O facto Pelo menos o Triple H Apontou Aquilo que ele Considera ser um facto De que Sting Viveu toda uma carreira Às costas De Ric Flair E que Sting No fundo Não tem Criado por si mesmo O seu próprio legado Que tem vindo sempre Em função Ou na boleia De alguém Eles conseguiram Dar esta componente Mais real A algo que normalmente Se fica pela história E isso eu achei Que foi bem jogado Remontando um bocadinho Que há a chamada A reality era Sim Pronto O Sting Por aquilo que nós sabemos Teve muito De um apadrinhamento Exato Se vamos por aí Também temos que dizer Quem é que foi O apadrinhamento Do Triple H Na WWE Que foi a Stephanie O Kman É verdade Eu não discordo Eu não discordo Sim Agora aqui neste campo Essa parte está bem colocada Aqui na história Para dar substância Mas temos que ouvir Do Sting Então O que é que faz O Sting Mover-se Ou aparecer Ao fim deste tempo todo Porque o Triple H Também Disse uma coisa Que aqui Tem peso Que é Depois da WCW Nunca mais se ouviu O Sting Exatamente Limpinho Dignaram completamente Exato Porque não lhes interessa Sequer Qualquer presença Na TNA Ninguém sabe Ninguém sabe Porque ele teve lá E aquilo foi o que foi Exato Portanto mais vale Não ter estado Para ele mesmo Sim Ele mesmo Sting Pois Steve Borden Steve Borden E para já O Sting Pronto Hoje vai aparecer A minha dúvida É Se o confronto Será físico ou não Ou se haverá ali Físico Direto com o Triple H Que eu acredito Que muito possa haver Com alguém De Autority O Sting Envolver-se Fisicamente Pode ou não Chegar diretamente Ao Triple H Para apimentar as coisas Porque aqui a ideia É o Sting E o Triple H De esta rivalidade Servir já De um agarrar Para estes subscritores Que estão a aproveitar O mês gratuito A ideia é essa Que é para ficarem já Com o WrestleMania Este é que é o ganho De Monzol Porque assim March já está pago E ele está aí Para o WrestleMania E mostrou no Survivor Series Que ofereceram aquilo de Borla Claro Pronto Eu fui encobrado E alguma coincidência Que nos meses simultâneos Em que há oferta Que o Sting Esteja a aparecer Não é Pronto Isto é um plano Que está muito bem feito O Sting até agora Está a ser bem usado Acho que é praticamente unânimo Na dose ideal Nem mais nem menos Pronto E quando não está Ele está lá Alguém parecido Mas está lá O package Perfeito Hoje obviamente Tem que haver qualquer coisa A storyline está Agora falta É o Sting Se não disser Mas revelar O motivo Pelo qual Está ali a atacar Diretamente O Triple H E não outra Superstar Que pudéssemos Ansear Ou desejar Exato Mas o Triple H Concretamente Rita Gomes Diz-me tu O que esperar Deste confronto De Sting e Triple H Vai ser interessante Não sei se vai mesmo A ver confronto físico Mas vai realmente Abrir as portas Para o combate Que se espera Acontecer Na Wrestlemania Tenho certeza Que vai ser Um combate Sonho Por assim dizer Triple H Contra Sting Será fantástico Exatamente Eu concordo completamente Porque Sting e Triple H Estes são dois nomes Que já deram muito À casa Respectivamente E há que louvar Que Sting Steve Borden Sempre vestiu A camisola da WCW Nunca se deixou Tentar Tal como Mas não será este O adversário Undertaker Que nunca vestiu Outra camisola São pessoas Que respectivamente Sempre tiveram O máximo de honra A respeitar E a representar Era a palavra Que me faltava As devidas empresas Isso é uma coisa Que eu tenho gostado muito Portanto Por essa dinâmica A coisa parece muito apelativa Diz-me tu Zé Aqui O que é que essa malta Está a dizer E quer saber opiniões Acerca deste Confronto tão esperado Entre Sting e Triple H Esta malta A nossa família Está aqui Toda enteasmada Já a dar opiniões Suba outros combates Até Já lá vamos Já lá vamos Mas enfim Vamos O André Carvalho Diz aqui Qualquer coisa Muito interessante Que é Finalmente Vamos ouvir o Sting Sim Eu acho que isso Vai ser a parte Mais interessante Portanto é Ouvir o que é que o Sting Tem a dizer Exatamente O André Carvalho Pôr aí por um ponto Muito interessante Que é Ouvir Sem ele talvez dar conta Mas que é a sua palavra Mais importante Ouvir o Sting Que até agora Zé Como tu sabes Sting tem-se permanecido Largamente silencioso Não é verdade? Exatamente Acho que não há Aqui volta A dar sobre isso Acho que é até A frase mais Caracteriza Mais desta situação Será Vamos ver o que é que o Sting Tem a dizer Por ter prejudicado O Triple H Nas situações Em que o fez anteriormente Exatamente E mais O que é que se está a dizer aí O que é que a malta Está aí animada a falar Estamos aqui a falar De um indivíduo Até que já aqui Apareceu que eu gosto muito Acho que não preciso Estar a dizer nomes Que fala russo E o tema da noite Temos o Daniel Bryan Com o Roman Reigns Mas também o que o Filipe Deixeira Também diz aqui Fala no Shaman Que poderá aparecer Para uma possível interferência No combate Do Sina com o Roger É pá Se olhar muito Muito à frente Digo eu Não sei Já Também acho Também acho Mas já se fala aqui Também do Brock Leser Também Dar uma pequena Interrumpçãozinha No combate Do Bryan Com o Reigns Mas isso também Já estamos aí Já lá vamos Já lá vamos Vamos falar disso tudo Muito bem Mas ainda bem Que desde já Muito obrigado A toda a gente Que está aqui a ver Obrigado pela companhia Que a Malta realmente Por aquilo que eu estou a ver Muito à distância Não consigo dar a devida A atenção Está aqui animadíssima A falar Aqui no que toca E para acabar A questão do Sting E do Triple H A verdade é que Esta promo Que o Ric Flair fez E que o Triple H fez Nomeadamente Com o Ric Flair Foi das melhores promos Que eu me lembro Do Triple H ter feito Desde há muitos anos Sim completamente Parece que o Ric Flair Puxou-lhe qualquer coisa Cá para fora E nisso foi bem usado Foi Eu também não vi Ali outra figura Para puxar Esta rivalidade Para o nível seguinte E fazer aqui Alguma ponta de ligação Porque era Precisava de ser De feito E foi o que o Triple H fez Exatamente Foi irrepreensível Completamente Funcionou às mil maravilhas Foi bem Bem utilizado O Ric Flair Ele também fez o papel Dele que faz melhor Que ninguém Porque obviamente Ele também é a ponte Entre os dois De certa maneira É uma ponte Entre os dois E se conseguiu Fazer na plenitude E eu estou muito Ansioso Por aquilo Que se vai passar hoje Exatamente Vamos lá ver O que é que se vai passar Porque acho que Isto é um pay-per-view Que se prende Bruno Por dois momentos Em particular Dean Ambrose e Roman Reigns E Sting e Triple H Mas perdão Não é assim Um pay-per-view Tão mal quanto isso Há histórias interessantes aqui Sim Lá está Foi bem construído Desde a história Do Sting e Triple H Que já começou Ainda o ano passado Exato Mas tudo aquilo Que foi feito Desde o início do ano E depois da Royal Humble Até ao momento Está a caminhar Para uma situação Muito boa E é por isso mesmo Que eu estou a dizer Isto é o caminho rápido A estrada Para a Ressalmania Isto parece que estamos Na alta estrada E portanto É muito bom E espero Que seja um bom FaceTime Exatamente Sem dúvida Que para além deste combate Também espero Não obviamente Com a mesma intensidade Mas com algum interesse A musiquinha que estão a ouvir Em fundo Dean Ambrose I'm afraid I've got some bad news Eu não consigo fazer Ninguém consegue fazer Como o senhor Mas a intenção Fica lá Porque este senhor E Dean Ambrose E Wade Barrett São Rita O que dizer Acerca de duas pessoas Que claramente Estão em fase de ascensão E que especialmente No último Smackdown Tiveram ali uns momentos Que não dizendo muito Disseram muita coisa Ao mesmo tempo Sim Em pouco tempo Conseguiram criar Uma rivalidade Bastante interessante É um dos combates Que eu tenho mais interesse Para ver Eles já tiveram um combate No Raw E foi bastante bom Tenho certeza Que hoje vai ser melhor E como foi Eu sinceramente Gostava bastante ver O Dean Ambrose A sair do Fastlane Como o novo Intercontinental Champion Era bastante bom Eu gostava Até porque António A ótica pela qual Aproveitaram a história Foi a ótica Do lustro Do título intercontinental Pegaram mais uma vez Espelhando um bocadinho Aqui a realidade De Stinky Triple H Mais uma vez Pegaram em factos verídicos Factos históricos E perceberam Que para isto O título intercontinental Está a ser aqui Abandejado Tem que haver Qualquer pessoa Que pelo menos Pela intenção Tem que puxar isto Para um novo nível Para se começar A dar uma nova atenção A este título E é isto que o Dean Ambrose Tem feito Tem falado que No dia do nevão Que ele passou Pela sede da WWE Que viu lá Uma parede cheia Dos posters E de fotografias De antigos campeões Intercontinentais E que isso o inspirou O que é credível Há quem diga que não Tudo bem É credível Porque toda a gente Chega à WWE Com inspiração Eu quero ser como este Como aquele Quero ser um Stone Cold Quero ser um Hulk Hogan Quero ser um The Rock Quero ser um novo Daniel Bryan E o Dean Ambrose Dizer isso E ser quem diz Acho que Atribui Uma certa credibilidade Que quando ele depois Faz frente a frente Com o Bad News Barrett Que por si é aquela Figura Rough and tough E é tipo Volta aos cornos E mais não sei o que Tipo Acho que há ali Uma raiz Muito, muito verídica A ideia que eu tenho Aqui desta rivalidade É que o Dean Ambrose Apesar da sua Loucura Ou perante loucura Exato Quer Rejuvenescer A mística Do título intercontinental Exato A vontade está lá Vamos ver É se realmente A WWE Quer Isso Porque isso Não é só Dar-lhe o título É depois montar Histórias e rivalidades Que realmente Metam o título Nesse caminho De valer qualquer coisa Por si mesmo E levar o título Exato E não daqui por Dois ou três ou quatro Ou cinco meses Arranjarem uma barriga De aluguer E depois Pronto Entretenham ali com alguém Ou não sei o que Depois vira o disco E toca ao mesmo Que é isso que nós temos assistido Exato Estamos a ver algo Diferente também Já vamos falar com o título Dos Estados Unidos Mas pronto Aqui no título intercontinental Ver o Dean Ambrose Como campeão intercontinental Para mim Não faz diferença nenhuma Também gosto Tal como gosto Que seja o Wade Barrett Desde que Existam rivalidades E bons combates Mas principalmente Rivalidades com boas histórias Que justifiquem realmente O título Estar ali a ser colocado Em combate E que o título Realmente vale algo Para aqueles que estão A lutar por ele Exatamente É isso que todos nós queremos Tal como acontece Sim, requer-se valor Exato Não é só mais um título Exatamente Bruno Espelhando neste caso O caso contrário A verdade é que O reinado de Luke Harper Com o título intercontinental Deixou imenso A desejar Foi alguém que Foi um vazio quase Foi um vazio Porque quando se efetuou Aquela troca Eu pensei Epá Boas estão a dar o título Aqui a alguém novo Exatamente Que faz sentido E é os Wyatt Family Na altura E estavam a ascender Para algo mais Exato Ainda que já se avizinhasse A separação do Bray Wyatt Estavam a ascender Para algo mais Mas para termos Este tipo de trocas Sem qualquer substância Mais vale não fazer Exatamente É aquilo que eu estava a dizer Foi um vazio temporal Que fez muito mal Ao título intercontinental Porque tem de existir Lá está Tem de existir história Tem de existir Uma continuidade Um algo substancial Que nós possamos Ver Sentir E durante aquele tempo Eu não senti isso Sinceramente Exato Senti completamente Onde é que anda o título Não há rivalidades Não há nada De consumo Exato Deixou algo a desejar Infelizmente Sim Infelizmente Zé Diz-me tu No que toca aqui Ao título intercontinental O que é que tu tens sentido Relativamente ao próprio título Eu pegava No princípio Até no vazio Que ele ficou Com o anterior Com o retorno do Wade Eu acho que sim Começou a ganhar Um novo sentido Já tínhamos o Ziegler Mas agora com o Wade E esta guerra com o Dino Acho que sim Eu acho também que o Dino Vai ganhar este combate E eu compro aqui O que o André Carvalho Está aqui nos a dizer Que vai ser O começo da carreira De para o Dino Como um single competitor Eu acho que sim Que vale O que vai ser isso O Dino vai ganhar Este combate E esperemos que dê Um novo alento ao título Porque merece Também houve ali Um vai e não vai Com este título Também com o Ziegler Mas esperemos que o Dino Haja mais alguém Que entre Na corrida no mesmo Sim Eu não sei Será tanto Um reiniciar Como será talvez Uma consolidação É aquilo que eu penso Relativamente à opinião Do André Carvalho Respeito ao André Obviamente Diz-me Zé Sim, sim Eles fazem Fazer esse assunto Que é um recomeço Mas também faz Um recomeço Entrar Vamos pôr O Dino Ambroso Um bocadinho mais acima E aumentar um bocadinho A fresquia Até para o próprio Dino Exato Temos um romance Que está lá Como está Quero pôr o homem Lá no vazio E o Dino Andou a turra Com o Bray White Exato Como toda a gente viu E precisava agora De qualquer coisa E é isso Que eu acho Que deve ser Acho que Mesmo se o título Ficar entregue Ao Wade Acho também Não fica mal entregue Agora vamos ver Como é que eles vão gerir As duas personagens em si Exatamente Sei que é um combate Que me promete Que parece ser Algo interessante Mas estou curioso Estou curioso Porque são A julgar por quem está Pelos intervenientes Pela qualidade Que respectivamente Tem Bruno De um ponto de vista De wrestling E de um ponto de vista De microfone Das personagens Suscita-me interesse E por aquilo que está em jogo Acho que é A pequena semente De algo Que pode ser Bem jogado Pode ser algo maior Exatamente Tem que ser muito Bem jogado Eu não sei Deixa-me só concluir Não sei se será Para já A intenção De ele Sabes que a galera Gosta de mandar Um bocadinho A areia Aos olhos das pessoas E depois não se passa Exatamente Mas sendo as duas personagens Coisas Consistentes E que têm Um grande futuro Pela frente Tanto um como o outro Eu acho que vai ser Um bom combate Mesmo Porque se Temos sumo ali Temos técnica Temos E o wrestling Já foi mais técnico Já foi mais técnico Eu qualquer dia Eu qualquer dia Tenho que fazer Uma t-shirt com isso Temos que fazer Temos que fazer Eu consigo desmontar Essa argumentação Porque é precisamente O contrário O wrestling agora É mais técnico Do que nunca A gente depois Temos de falar Só isso Pois Mas eu desmonto Ele está a acrescentar Com o superlativo Sim, sim Mas sim Mas temos ali Duas boas personagens E que eu vejo Um futuro Brilhante Para uma delas Para as duas Não no curto prazo Mas a médio prazo Vejo um bom futuro Para elas Exatamente Rita Gomes Eu agora quero fazer Também aqui uma pergunta E já não tem a ver Com estes senhores Mas tem a ver Porque estamos aqui A falar em lustro E estamos aqui A falar de Novas decisões Gold e Stardust Eles vão ter hoje Um combate Muito resumidamente Porque já não temos Muito tempo aqui Para esta parte O que esperar De um combate Destes dois senhores Que são irmãos Funcionavam muito bem Como tag team E que agora De uma delas Lembrou de separar E estou a tentar Perceber porquê Vai ser um bom combate Tenho a certeza Absoluta Stardust Gold Eles têm muito Talento em ring Estou a gostar Da rivalidade Da forma como As coisas estão A ser feitas Ainda é preciso Explicar algumas coisas Mas acho que Está a ser bem encaminhado Acho que vai ser Um bom combate Sim Eu também acho que sim Eu acho que de um ponto de vista Pelo menos técnico Eu acho que vai ser Um bom combate Mas Zé Confundo-me Esta coisa de Para mim ainda não faz Muito sentido Estarmos aqui a separar O Goldust Do Stardust Eu também não acho Que faz sentido Em separar Mas pronto Os homens lá sabem Há bocado também Estava ali a matiz Diz que o papá Vai aparecer Portanto provavelmente Será para dar uns aceitos America Dream Dusty Road É capaz É capaz De partir para dar uns aceitos Chega lá com o Sint Ou com a Cowbell Exatamente E com as esporas Mete os meninos no sítio Mas eu vou abrir aqui Um aparte com as t-shirts O André Carvalho diz que Quero uma t-shirt Que com o NXT O Wrestling Já foi mais técnico Quero uma t-shirt A dizer o quê? NXT Com o NXT O Wrestling já foi mais técnico Oh André Carvalho Eu até te fazia essa t-shirt Mas eu depois tinha que estar A pagar uns direitos de autor E valente Já da WLB Pelo uso da NXT As t-shirts aqui Para isto lá estão tramados hoje A gente tem que ter t-shirts Mas olha meus amigos Vocês que gostam de t-shirts Não sei Fiquem atentos Pode ser que apareça aí Qualquer coisinha A malta do grupo já sabe Já começa a ter uma pequena noção Sim Eles andem aí Ou elas andem aí Muito bem Agora aqui para concluirem também Esta parte Eu também quero perguntar Bruno Miz Miz Dow Separação Finalmente Espero eu Mas Hoje ainda não tem Que eu saiba Um combate marcado Portanto vamos lá Estipular rapidamente Um cenário para a Wrestlemania Sim e não O que estás a ver Aqui neste combate Eu estou a ver Que a separação Seja o mais rápido possível Porque neste momento Ter o Miz atrelado Porque neste momento É o inverso para mim Que é o Miz é que está atrelado O Miz Dow Ou o Ai como é que é Damien Sandow Damien Sandow Simons É o Simons Não, não é nada Uma t-shirt com isso Eu já posso fazer Simons Por isso McMan Mas isto tem que marcar O pequeno almoço Primeiro Mas Sendo uma separação É neste momento Porque é o inverso Um é É alovado pelo público O outro é detestado Completamente Ó Zé Há aqui adultos a falar Está bem? Vá Vou cortar o piu Um bocadinho ao Zé Que é pelo que rir sozinho Mas Mas Eu acho que neste momento É um atrelado O Miz E portanto Espero que seja Que seja marcado o combate Que não haja a separação Antes disso Antes da raça humana E simplesmente Já não faz sentido Sim senhor Fez sentido Inicialmente Para haver ali Algo Para ter o Damien Ter algo para fazer Neste momento Fez o trabalho Que tinha de ser feito Neste momento Está a ser levado Ao colo Quase Pelo público E portanto Faz sentido a separação Isto é o meu ver Muito bem Muito bem Então Neil Miz and Miz Down Para mim o palhaço rico E o palhaço pobre A separação A separação Isto sem a separação É muito bonito Mas torna-se complicado De gerir O que é que vai ser De cada um deles Sem a separação E já levantámos Essa questão aí O Miz Estão borrifando Para qual vai ser A situação dele É para o lado Que eu durmo melhor Agora O Sandow realmente É quem precisa De ser ali Segurado Levado um bocadinho Ao colo Porque esse sim Já mostrou Por N vezes E N situações E adversidades Que está ali E tem potencial E que é fiável Porque outro Na situação dele Se calhar não era capaz De pegar na figura De parvo Que o obrigaram a fazer Mesmo como personagem E ele transformar Aquilo num Num colo de Falung Entre aspas Obviamente Mas acabou por fazer isso Porque pega É porque vamos lá ver Os apupos Que o Miz tem Não são aquele Típico apupo Que se quer Por um personagem Que seja Hill Ou que seja O mal da fita É mesmo por desinteresse Ninguém está Para o aturar Ninguém quer saber dele Ou do que é que ele faz Ou o que é que ele pede Para fazer E a pior reação Que pode haver no wrestling É a indiferença Pois porque Ele tem às vezes Aqueles apupos de indiferença Como este combate Que houve no Raw Entre o Mizdow E o Barrett Sim A parvo Pô namorando Isto não Mas eu Do ponto de vista Da fórmula clássica De heel e face Aquelas coisas Que irritam Tipo bolas Mas não combate não É porque assim Não se Mas aí Mas aí Eu tenho De dar a mão a torcer Porque aí Faz parte da fórmula Típica A que o wrestling Nos habituou De que este cara Vai fazer tudo Que é para Neste caso Estragar o combate ao outro Sim Acho que nesse aspecto Eu não tenho nada a contar Mas de quem vem É que me chateia Sim É que está a estragar Não só Ao Sanda Ou ao Mizdow Como quiserem chamarem Mas principalmente Ao Wade Barrett Porque O campeão Sim Mas foi naquela conversa Do Mizdow De entrar naquele jogo Que é absurdo Pois O Wade Barrett É que ficou um bocado Prejudicado ali Sim E não interessa Porquê Porque estamos em vésperas De pay-per-view Em que supostamente O campeão deve ir forte Exatamente Não deve ser um campeão Que esteve ali entretido Numa cena circense Por muito bem ou mal Possa vir a fazer Os outros intervenientes Exato O campeão intercontinental É que tem que estar fora disso Claro O Wade Barrett Também quer ser uma estrela de cinema Ele já entrou Num filme aí Do WWE Films Foi o Dawn of the Dead Ou qualquer coisa assim Não Como é que chamava aquilo Não foi o Fiat Man Down Não foi aquilo Que ele aparece Segundo É Como o Capanga Deve Pois E isso foi assim Um hype gigantesco Ele vai estar num filme Sim Mas ele nem abriu o bico Só apareceu e morreu Numa explosão Nem lhe deram um tiro Nem gastaram uma bala Com o gajo O que rita-se riu Nem gastaram uma bala Com aquele animal Muito bem Rapidinho Para concluir Sim Mas É uma rivalidade Que tem que acabar Tem que Tem que Definir Mas vai acabar Bem Na Wrestlemania Eu acho que é o Devemento Tem que ser aí O palco final Daquela Daquela Interpretação Do ator Da superstar Exato Tem que ser A terceira Mas quem tem que sair Por cima Não é o Miz É o Sandler Exatamente Acho eu Mas é a minha opinião Porque Assim é que tem Algo a dar O Miz Nós já sabemos O que é aquilo É uma barriga Da aluguer E não passa Não passa Estagnante Ele chegou A Wrestlemania 27 E morreu E foi o Rock Que acabou com ele Foi Graças a Deus Rita Gomes Aqui para acabar Esta parte E vamos passar Então ao que interessa Diz-me tu E porque Pronto Fazem parte do alinhamento Logo Tem que ser referidos Exceto as divas As divas Enquanto se mantiverem Nesta perta de qualidade Não são referidas Em lado nenhum Usos Contra Tyson Kidd E Cesaro Por falar em barrigas De aluguer E pessoas irrelevantes Pronto Diz-me tu Em combate Vai ser um bom combate Em termos técnicos Mas rivalidade Pronto Foi aquilo que se viu Exatamente Exatamente Ou que não se viu Porque eu chegava A essa parte E passava à frente Porque Cesaro Já se sabe Infelizmente tem muito Talento físico Técnico Nesse ponto de vista Mas Para mim A personalidade Continua Infelizmente De dizer zero E Tyson Kidd Pronto Tem vindo um bocadinho A boleia da Natalia Por causa do Total Divas E não passa muito Daquilo Mas o que vai realmente Passar Agora sim É os combates Nós temos para referir Rusev e John Cena Brian Wyatt E Undertaker Na Wrestlemania Sim ou não Vamos falar já disso Daniel Bryan E a Roman Reigns Meus senhores Isto vai continuar Não saiam daí E meus amigos Wrestlemania season Nós estamos Na temporada De Wrestlemania Hustle Loyalty Respect Já vem uma pulseirinha Também é bonita Se vocês quiserem Também se trata disso Isto agora Vocês estejam atentos Para ser introduzido a crescer Obrigado desde já Às muitas pessoas Que nos estão a ver agora Pela primeira vez E que nos têm vindo a acompanhar No feedback Muito, muito obrigado A todos os espectadores Que nos estão a ver agora E junta-se a mim Agora O senhor Cesar Ferreira Senhor Cesar Espera aí Espera aí Que isto merece Merece alguma comemoração Pronto É a tua entrance team Por hoje Fala Faz o Yo nigga Estamos a ver bem Está tudo bem Estamos a ver bem Estamos a ver muito bem Como é que vai tudo Senhor Cesar Está tudo bem Tudo Muito bem É interpretível Mais um evento Exatamente E mais O que é que tens a apontar aqui O que é que tu esperas Para este evento hoje Senhor Cesar Isto tem a ver Preparação Daquilo que vai ser A WrestleMania Não é Não falta assim tanto tempo Faltam meses Exatamente Faltam 34 dias Isso também Já estamos nessa fase Já estamos nessa fase Dos 30 e muitos É claro Já estamos naquela fase Em que o bebê vai nascer Não está na nada É Está quase A mulher está quase a começar A trabalhar Está com uma toda Não te faz Desde que não seja um parto Para lá chegar É o que me interessa Muito bem Meus amigos Nós temos aqui Falado muita Muita coisa Falamos de Stingy Stingy E Triple H Era o que eu ia dizer Falamos de Stingy Triple H Falamos de Bad News Bird E Dean Ambrose Falamos Mês e Mês Dão Falamos Tyson Kid E falamos Como é que falamos No Tyson Kid Até onde é que isto chegou A loucura Tem dois níveis Não está lá Achas? Não Pelo amor de Deus Toma Tu estás te enfurcar Mete lá os fones Como deve ser Aí a com o caneco Daqui a casa Estás a morrer Olha que eu não te passo Respiração boca a boca Estás descansado Mas Rita Aquilo que nós temos Também para falar E por causa da música Que está em pano de fundo É o senhor John Cena E aqui o favorito Do nosso Zé Que é o Richard Esperei que eu já te passo A voz Esperei que não perdes Para lá demora Mas diz-me-te Mas diz-me tu Ritinha Aqui neste combate O que esperar E sendo que é um combate Pelo título dos Estados Unidos O que esperar deste combate Rita? É um dos combates Mais interessantes da noite É pelo menos Um dos que tem mais destaque John Cena A ganhar este combate Não vai ganhar Porque sinceramente Eu não estou A imaginar O John Cena Como campeão dos Estados Unidos Neste momento Sim Ou ganhar o Lucef Ou então Há uma desqualificação Que é para isto Ir para o WrestleMania E realmente A ver A primeira derrota Do Lucef Exato Contestando por momentos Essa tua teoria Rita Não seria talvez Algo benéfico Ainda que não fosse benéfico Para quem de direito Não seria benéfico Para o título dos Estados Unidos John Cena Ganha-o novamente E tal como espera Que aconteça Com a Dean Ambrose Com o título intercontinental Ver o título Passar para as mãos De John Cena E a moto começar a pensar Espera lá Isto agora já tem Trinta vez Não sei bem Se vai chegar a esse ponto Também não podemos Comparar bem O nível em que o John Cena E o Dean Ambrose Estão O Dean Ambrose Ainda está Um nível abaixo Em termos de popularidade E tudo Portanto Para o Dean Ambrose Era benéfico Ter o título intercontinental De forma a poder Elevá-lo Para o caminho Para o título mundial O John Cena Não me parece Que vai fazer Grande diferença Na carreira dele Ou ajudá-lo A ter este pico Acho que é preciso Elevar o Rousseff Ao máximo possível Muito bem Bem respondido Sim senhor Cheira Rita Vamos passar aqui Ao nosso Zé O Zé gosta muito Do Rousseff Fala É pá Ao contrário Tudo aquilo que posso dizer Estou a pensar Eu hoje vou Dar a vitória ao Russo Por todas as vezes Eu quero que o gás perca De esta vez vai ser o contrário Que é que o gás gays Queres que o gás gays Muito bem Queres que o gás gays É pá Olha fala um bocadinho Mais para o microfone Puxa mais o microfone Para ti E em português Não em sueco Mas É daquelas coisas Que acho que o Sina Já tem Títulos a mais E acho que vai ser De uma tarde Acho que o Russo Deve continuar Mais um bocadinho Nem que seja Só para calar a boca Do Sina Durante os tempos Pelo menos A minha pergunta Também Zé É Como é que se processa Então esta vitória Se o Russo ganhar E sendo que o Sina Tem Por uma questão Obrigatória A caminho da Wrestlemania Tem que ir De peito inchado E de queixo erguido Eu espero que o Russo Ganhe em termos normais Não seja com O Arthur e Mania Ui Isso é limpinho Ganhar limpinho ao Sina Um heel É em Wrestlemania season No século XXI Ó António Contesta-me lá Tu esta teoria Ó Zé Vou aí ao lado E dou-te um par de chapadas Isso não pode ser Então vamos lá por partes Vamos lá por partes Olha lá E por que não Só o facto Do Johnny Senna Estar a combater Contra o Rousseff Já é para dar Algum tipo de estatuto Ao Rousseff Que ele não tem Exato Agora não vamos Fazer disso E quando eu digo Disso é meter O Sina A combater com o Rousseff Que isso quer dizer Que vai acontecer Uma grande testarola Vai ser o primeiro prémio Do Euro ao Milhões Calma lá Vamos ter calma Vamos até em situações É assim Se eles quisessem Que o Sina Tivesse mais figura Já o tinham feito Penso eu É assim Se o Sina fosse Para ter mais figura A esta altura De um campeonato Não estava a fazer Este combate Com o Rousseff É exatamente Agora o Sina Ganhando ao Rousseff Levando ou não O título Campeão dos Estados Unidos A Rousseff Já vai ter Uma figura De proeminência Exato Se a ideia For realmente Pegar a sério No título Dos Estados Unidos Eu não estou contra Que o Johnny Sina Ganhe Porque agora Também ninguém quer ver O Johnny Sina Como campeão Do WWE Exato Querem ver outras pessoas Quanto mais longe Possível melhor Nesta altura E como tal Eu nisso também Estou inteiramente de acordo E como tal Eu acho que o título Campeão dos Estados Unidos Afigura-se perfeitamente Até porque ele é o homem E o S.A. Sempre foi O Johnny Sina Exatamente O Johnny Sina Que era gente que goste Que era não O início do Johnny Sina Como main inventor Foi como campeão Dos Estados Unidos Ele era Aquilo era uma coisa Muito a sério E quem não se lembra O Johnny Sina Ganhou pela primeira vez O título do campeão Dos Estados Unidos No Maro Estelman Ao Big Show Exato Nós vamos a falar aqui De uma coisa qualquer E ele devia fazer a promo Como fez e dizer Que não tem problemas Nenhum Em assumir aquilo Porque é uma coisa Que ele quer e tem orgulho Já é um aviso E a qual deu fama E a qual deu fama Exatamente Agora se ele ganhar E for o campeão Dos Estados Unidos Para mim não me faz Diferença nenhuma E o Rousseff também não faz Agora estarmos a pensar Que o Rousseff Ganhe limpo Eu no limite Posso até Supor que ganhe Nem que seja Por desqualificação Ou melhor Perca por desqualificação Mas fica com o título Lá mesmo Exato Também vê essa à cabeça Pronto Mas já devia ter vindo E não devia ter dito Essa bode Não, não, não Já tinha vindo E se eu vejo Perfeitamente Agora Não vejo mal Nenhum John Cena Ser campeão Dos Estados Unidos E se é de certeza Compartilse Se calhar Um combate ao outro Pelos Estados Unidos Como o main event De um Raw Por exemplo Sim, exato Uma vez que está lá O John Cena E se calhar Alguns dos apupes Que o John Cena tem Como campeão Como campeão Dos Estados Unidos Até pode vir A não ter Exato Porque vem Que realmente Houve ali alguém Que o meteu Noutro tipo De patamar É assim O patamar dele É ao topo Mas já sabe Que em 12 anos Que lá está Já não dá Para ir mais Para cima Tem que dar lugar A outros E mesmo a W Acho que já percebeu Isso Daí terem no posto Com o Rousseff Até porque Há aqui uma coisa Extremamente importante No que toca Ao John Cena Como campeão Eventual Dos Estados Unidos Quem ganhar O título Dos Estados Unidos Ao John Cena Por si Meus amigos Têm a carreira feita Exatamente Têm mais do que O título da WWE Porque o título da WWE Acarreta a César Uma responsabilidade enorme De que O John Cena Vai campeão da WWE Para a Wrestlemania E alguém Ou seja Faz de conta O Dean Ambrose Um Bad News Barrett Ou seja o que for Chega lá Ao mini-evento da Wrestlemania E os fãs Chegou E agora vai enfrentar O John Cena Pelo título da WWE Na Wrestlemania E depois Não há muito Nós de onde ir Para ter daí É que É um peso Muito apesado E o John Cena Sabe isso melhor Do que ninguém Ter aquele Peso todo Às costas De toda uma empresa Que está a contar com ele Para os make-a-wish Para as conferências Para as soções de autógrafos Para as soções fotográficas Para tudo e mais alguma coisa Quem é que vai conseguir Estar a Acarretar esse peso Ao menos com o título Dos Estados Unidos Quem tirar o título Dos Estados Unidos Ao John Cena Vai por ali ganhar Um medalhão Como deve ser A dizer Eu é que tirei o título Ao John Cena E esse dia Mais tarde ou mais cedo Vai acontecer Claro que sim Acho que Quando vamos conseguir Perceber Que a pessoa Que tirar o título Ao John Cena Que realmente Está pronta Para dar um passo Em frente Exato E com o título Da WWE Às vezes Fica estranho Sim Exatamente É que um título Da WWE António Nem sempre é Assim uma coisa Que seja tão Porque eu vejo Até isto com mais Uma expansão Porque assim O campeão Da WWE Seja ele quem for Diz que não seja O Brock Lesnar Obviamente Porque se não faz Ações promocionais Como sendo campeão Se houver um campeão Da WWE Que seja Uma figura A tempo inteiro Da WWE Como eu acredito Possa vir a acontecer Essa pessoa Obviamente É a imagem da empresa Anda a fazer campanha Mas o John Cena Como tem essa Apetida E sendo até campeão Dos Estados Unidos Já não são Uma só cara São duas Ou seja É duplamente Vantajoso Porque um pode Ir para um lado Fazer make wish O John Cena Vai para o outro Outro vai para o outro E é uma expansão Há mais WWE A fazer esta campanha De proximidade Que isto também Vale de dinheiro Ao fim do ano Que a gente queira E tempo de mídia Que é sempre promoção Gratuita Eles não têm que Postar a pagar Porque o evento Em si é de nota E o John Cena Como campeão Dos Estados Unidos Pode sempre fazer Aquele discurso Que ele tão bem faz Que isto está onde Tem que estar Que é ele Que ele é que é o champ Ele é que é o O homem dos soldados E não sei o que E é o campeão Dos Estados Unidos Quem é que disse Que o Tu é que tu disseste John Cena É a América É o USA Sim E é sem dúvida isso O John Cena Acho que é uma coisa Que toda a gente já percebeu É que o John Cena É o All American Boy Ele é o escuteirinho Ele é o rapazito Que está lá Hossa loyalty And respect E defende estes valores É um Hulk Hogan Na era moderna Sim Só que já ninguém Consegue aturar Este Hulk Hogan Como campeão Da WWE Por amor de Deus Tão cedo Não E esperem Eu se calhar Eu ficava pelos 15 Não cheguem aos 16 Deixem o Ric Flair Ficar com os 16 Pronto Não cheguem aos 15 Não se ganha nada com isso É mais Se ele ganhar mais uma vez O título da WWE O título Já não existe título mundial Mas se ele ganhar mais uma vez Mas se ele ganhar mais uma vez O título da WWE Já se torna redundante Torna-se fastidioso Se torna-se uma coisa Pesarosa Outra vez Este gajo Percebo Interamente Que o John Cena Volta e meio Tinha que se encontrar Nessa posição E quem ganhar o título Da WWE O John Cena Por si Ganha outro destaque Mas lá está A rebonte Ao peso muito pesado Que é Viver com a responsabilidade De ser um campeão Da WWE Portanto se calhar Neste momento Convém Às pessoas A quem interessa Dar este tipo de puxo Viver com a responsabilidade De ser um campeão Dos Estados Unidos Que ganhou o título O John Cena Sim O que não quer dizer Que não possa vir A ser o Rusev Daqui a uns meses Exato No wrestling A gente já sabe Sim Acho que O principal fundamento De ter o John Cena Como campeão Acho que A pergunta que se põe É mais o que é Que o John Cena Pode fazer Pelo título Dos Estados Unidos Do que exatamente O que é Que o título Vai fazer por ele Não vai fazer nada Tu quase que citaste O John F. Kennedy Com essa Ask me What the country Can do for you What you can do For your country É tal e qual Com o Rusev Vendo ali olhar Para o monitor Com o package Do combate Sim Eu não percebo Não consigo perceber O que é Eu não vejo O Rusev Como campeão Dos Estados Unidos A ter evoluído Vejo o título Na posse dele Como uma espécie De balão De soro Para eu estar ali A aguentar um bocado Porque Basicamente Temos visto Mais do mesmo Daquilo que já tínhamos De Rusev Mas só Como campeão Dos Estados Unidos Parece que lhe deram Mais um adereço É um acessório Assim deram-lhe um adereço É só para provocar É só para provocar Mas parece que Aquela função De provocar Tendo o título Dos Estados Unidos Sendo um suposto russo Que ele primeiro Era búlgar Agora já é russo Para os americanos Eu acredito que seja Tudo igual Porque os americanos Vindo de uma parte Qualquer do mundo É tudo igual Para eles Não somos Portugal Somos Espanha Ah Portugal O pior é que eu Já ouvi isso Nos Estados Unidos Então de onde é que tu vens Portugal Ah isso é na Espanha Não é? Porque eles têm a ver Que Portugal ainda é uma Provincia espanhola Exato Ainda tem essa Ainda tem essa Essa ideia Em 1940 nunca existiu Exatamente Por isso terminando aqui Rapidamente com este assunto Eu estou no entanto Expectante Para ver este Este combate E também estou expectante E agora vou passar aqui a voz Ao nosso amigo Zé Que está ansiosamente À espera Também fala um bocadinho Ó Zé E o Undertaker Pá Epá O Undertaker Era Era aquela Aquela coisa Que eu já Dacei Desde aquela Noite Farsolas Que eles lembraram De fazer Há quase um ano atrás Aquela judiaria Aquela judiaria parva Mas eu tenho aqui O André Carvalho Propôs aqui Um combate Para o WrestleMania 31 O André Carvalho Está muito ativo Está, está Muito bem Ó António Mas isto temos que discutir Os termos do contrato Então Porque o André Carvalho Propõe chapar Reverso Pais Na WrestleMania 31 Portanto eu não sei se António Eu acho que tinha Um trabalho infácil Eu vou pensar Que isso era Alguma coisa de importante E afinal Até não é Até não Estás na minha presença Estás numa coisa importante Estás na minha presença No delírio O grau do delírio O grau do delírio A febre está muito alta Estás-te em conta Estás-te em conta Estás-te em conta Quem é o Zé Pais É que eu não sei quem é Vai, rapidamente Sim É que o tempo não estica Meus amigos É assim Devia de Seria o último combate Eu acho que Devia ser E acho que o Brawight Está desincionado Entretanto Já se levantaram Imprir umas vozes Que poderia também Poder ser o Wharton Mas O Wharton a fazer o quê? Cobra Bighton No WrestleMania Eu acho que isso Não faz ao mínimo sentido É um boate lançado para o ar Mas onde é que tu lês isso? É no Orozco? Na Marília? É, é, é Eu sei Faz-me um telenovelas É para ver se tu acordas Estás com o Ostar Estás dado um bocadinho Não, eu estou acordado E estou a falar Agora Estás a ouvir E essas coisas Não, tu estás um bocado Em baixo Olha, o Bruno Gago Manda-me aqui uma mensagem Dizem que é o árbitro convidado Olha, põe-te a jeito Põe-te Daqui a pouco Mas é por levar Por tabela Mas Olha, mas eu quero saber Do Undertaker Vamos lá, meus amigos Temos 13 minutos Até isto acabar Do Undertaker Eu não sei É assim Daquilo que eu tenho Ouvido do Bray Wyatt Naquelas promos Misteriosas Parece que dá a entender Que está a falar do Undertaker O homem está com um prego E com um caixão Está a falar na morte repetidamente Está a falar no anjo Das asas rasgadas Negras e não sei o que Exato Há de ser o Pai Natal? Não Pronto Mas também não é o Randy Orton Tipo o Dino Rose Não Também não é o Randy Orton Exatamente Com certeza A forma física do Undertaker O seu estado Não é o melhor Por aquilo que sai Que sai, exato A não ser que ele apareça E desmistifique Isto tudo Que nós pensamos Não é? Mas eu preferia não ver O Undertaker Neste Eu quero deixar isto Passar mais um ano Porque isto Porque lá está Se for para fazer As coisas bem feitas O Bray Wyatt Não vai ganhar Se for para fazer Bem feito Porque eu já não meto As mãos no fogo Por isso Bem feito Já se viu muito Mal feito No ano passado Por isso Preferia o Undertaker Este ano Tivesse umas férias Se é para recuperar Alguma coisa Que recupere Então Usem-no depois Realmente Bem usado E bem feito Por o Bray Wyatt Eu acho que o Bray Wyatt Dizia ser bem usado Com o outro Desde que as coisas Fossem feitas Atempadamente Agora pronto Se está a fazer Estas promos Eu acho que ele está A caminho O Undertaker está a caminho Vamos ter o combate Eu acho que Por esta altura O risco que eles estão A tomar com o Bray Wyatt De a coisa sair furada É tal Que eles não fariam A menos Que tivessem a certeza Ou que isto fosse Claramente indicado Que sim senhor Que ele vai aparecer Claro que Está Como deve estar Nos segredos Do Resting Nas cortinas Por trás da cortina Do Resting Eu acho que assim É que é muito bom As pessoas não têm Que saber tudo Ao segundo Isso é uma mania Que se criou Nos últimos anos Que temos de estar Sempre a par dos bastidores E vêm Não vêm E quando chega Pronto Claro Já se esperava Porque isto Perguiu Eu quero ser surpreendido Eu quero que amanhã No Raw Depois do Fastlane Toque o gongo E apareça o Undertaker Luz Desliga a luz E o Bray Wyatt Risse com aquele riso Maléfico Tá Já está Isto eu também Tenho determinado De acordo Tenho é medo Que o prestação Henrique não seja A altura Também é Do título Mas eu Deixo já Um instantinho Mas Eu neste momento Aquilo O meu investimento Emocional Que é uma coisa Que diz o Jim Rossi Muito bem Muitas vezes É tanto No Undertaker Que me custa Ele não aparecer Ele não aparecer No WrestleMania Cesar Para mim Seria algo em falta Seria algo Que eu teria Realmente pena Sim O WrestleMania Ultimamente Ganhou Ganhou muito O significado De ver Quanto tempo É que a Streak Ia durar E A parte da Streak Todos nos fomos Habituando A ter o Undertaker Outro Se fosse Com Com maior Ou menor Relevância Em termos Daquilo que Lhe era dado A verdade É que o Undertaker Era Continua a ser Aquela personagem Que Aquela gente Que via Há uns anos Atrás E que Parou Para algum tempo Mas que Reganesce agora É o ponto De migação Aquela Que é o ponto Segundo De porcentes Quando começas A dizer uma coisa E transcendo Duas décadas É muito tempo É É muito tempo Exatamente Para concluir Rapidamente Rita Gomes Undertaker WrestleMania Sim ou não? É sim É um Undertaker Obviamente A gente gostava De ver o Undertaker Mais uma vez Mas depois Do que foi feito No ano passado A lógica Do que Pode sair Desta rivalidade Pode ferir Ambos Eu não sei O que é que eles Querem fazer daqui Mas acho que As promos Sinceramente São para o Undertaker Sim Só falta dizer Mesmo o nome dele Sim exatamente E acho Eu acho que eles Não dizem Só por aquela Percentagem De segurança Que eles querem ter Tipo Mas não dissemos O nome dele Portanto não estamos A fazer false advertising É mesmo só tipo Caso a coisa Corra mal Caso Mark Calloway Esteja indisposto A qualquer coisa Assim Não dizemos o nome Mas eu acho Que está mais Direcionado Que seja realmente O Undertaker Por último O combate Um dos combates Dos maiores Desta noite Que nos traz aqui Daniel Bryan E Roman Reigns Zé O que é que Essa malta Nos está a dizer Aí no chat No Ustream Acerca de Daniel Bryan E Roman Reigns Bom O que é que está Estão a dizer Que está aqui em vários Em vários sites Aqui na net Também é a mesma coisa Temos um empate Para Liga entre os dois Portanto não há Não há hipótese nenhuma Acho que isto vai ser Uma coisa muito ranhida Vai E isso para mim É o mais interessante Em toda esta rivalidade Em toda esta química O Daniel Bryan E o Roman Reigns Acabaram O último Raw António De uma maneira Que não se acabavam Já há muito tempo Porrada da grossa E de surpresa E em todo o lado É mais algum E com É isto que eu gostei mais Foi com uma veia Quase genuída Eu detesto-te Eu não posso contigo Parece que foi essa A veia que transpareceu Cá por fora Eles os dois Querem estar lá Querem estar lá Eu achei isso genial E realmente aqui Há uma grande indefinição Para este combate Espero que este tipo De indefinição Não aconteça Em anos seguintes Porque Se nós tínhamos Como adquirir Que o vencedor Da Royal Rumble Ia inequivocamente Para o main event Eu acho que não A WWE não pode Ter erros De casting Quanto ao vencedor Porque estava Para prever Que o Roman Reigns Não estava A cair Nos interesses Da maioria dos fãs Eles sabiam Não podem dizer Muito claro Exato Não plantar fazer Ouvios do Pão Nas semanas antes Exatamente Não valia a pena Estarem a dizer Que aquilo foi uma surpresa Porque não foi Não foi Foi surpresa ver o que fizeram Exatamente Isso é que foi a surpresa Foi ser burro e ainda por cima Ir à frente com aquilo Ir à frente Agora eu Assim Para todos os males É assim Este combate Tem tudo para ser O combate da noite Pelo que está em jogo Exatamente Pelo que está em jogo Agora Há aqui umas nuvens O que é que vai acontecer Há interferências Não haverá Porque tudo está Tudo em aberto Porque está Tudo em aberto E depois Quem vencer Vamos lá ver Que apoio do público É que tem Se for o Roman Reigns Será que tem Será que já Pois É que eu não estou Ouvir aqui a falar Muito do combate Em que vai estar O Seth Rollins E o Big Show E o Kane Em enfrentar Nomeadamente Ziglar E Ryback Portanto A brigada do Romático Esse é que estão Iam para encher Esse é que estão Iam para encher Porque não está À espera de nada Deste combate No entanto Lá pela atividade De Seth Rollins Deste combate Eu não sei se A Seth Rollins Como você está dizendo Muito bem Se ele não terá Um papel Influente Cesar No combate Entre Roman Reigns E Dean O'Brien A viciar O resultado A fazer valer Os seus próprios interesses Para a Wrestlemania E dizer Eu ainda tenho a pasta E antes de vocês Lá chegarem Ainda querem eu chegar Porque é Wrestlemania Bolas Pois é Mas é nisso Que acontece Acho que O Seth Rollins É Até porque O combate Aquela terceira Aquela terceira Unconstruída E o Seth Rollins Nunca é feito Por esta parte Realmente E deixa sempre Um bocadinho Isso no ar E acho que Se o combate Do wrestling Em si Pode não ser Algo de Trascendental Podemos estar À espera Eu não estou Estou a estar De um grande combate Mas O Alan Reigns É um bocadinho Limitado Ainda assim Espero que Há que dizer Está a melhor Sim E teve um bom combate Com o Luke Harper No Smackdown Sim senhor Tentei a sorte Neste combate Ter o Daniel Bryan Carregou a cola Exatamente O Daniel Bryan É aqueles que Como fazem ele Dos on-break flair Consegue levar Nem que fosse Uma vassoura He could put him over Faz ali um balé Com ele Parece que está ali Um bailarino profissional Exatamente E é isso que eu acho Que concordo aqui Com o César Pode ser o combate Da noite Pelo desfecho Ou pelas incidências Do combate Obviamente Que por exemplo No ponto de vista Do Seth Rollins Quem é que interessa Ir para a frente É o Daniel Bryan De certeza Pessoa que seja Essa a ideia Mas pronto O Daniel Bryan Também na WrestleMania Passada Venceu o Triple A No início E no fim Venceu Exatamente Porque o Daniel Bryan Aqui está-se a tornar A verdadeira O verdadeiro fator Tu nunca sabes O que esperar De Daniel Bryan É o fator de surpresa É o Dark Horse Por excelência Porque é aquela pessoa Que nós vimos O Daniel Bryan Chegar a algum ponto Não sabemos bem onde Há ambições Para o Daniel Bryan Ele tem-nos E nunca sabemos bem Se ele vai lá chegar Até realmente lá chegar César Poxa No caso do Daniel Bryan Nunca Nunca Deu a estrela Nada Como garantido Só quando ele lá chega É que a gente Pronto Chegou Correio Exatamente Mas o caminho até lá Às vezes Tem umas coisinhas Assim Mais 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 Exatamente Exatamente Rita Gomes Prognósticos finais Aqui para este combate Tem que ser o melhor combate De noite Sinceramente Se querem elevar-o Na ideia de elevar o Roman Reigns Ele precisa de ter um combate Muito bom Antes de ir à Wrestlemania Não sei se querem realmente Para a ideia do Triple Threat Se querem utilizar o Bryan Para elevar o Reigns Há muita indecisão aqui Exato Queria só deixar A nota de Roman Reigns Desde o Royal Rumble Está muito melhor Na minha opinião Sim Tanto em termos de combates Ver se há uma evolução Ou em termos de performance Em ringue E em termos de promos Também está muito melhor E a intensidade Que é isso Realmente ele precisava De mostrar Que está no ponto certo O Roman Reigns Nós estivemos no Smackdown Contra o Luke Harper É o Roman Reigns certo Foi brutal Gostei imenso Do Roman Reigns Absolutamente fantástico É isso Que nós queremos ver Eu gostei muito Do Roman Reigns No Smackdown Porque mostrou Aquela agressividade Que se espera E que é sem dúvida Este o fator De um ponto de vista De wrestling E físico Que a WWE quer imprimir Nas suas futuras estrelas E o Roman Reigns Sem dúvida Que se enquadra nesse perfil Enquadra-se também No sentido de ser Uma superstar Que continua a ser Bem recebida pelos fãs E vê-se que apesar Do Royal Rumble Há muitos sítios Há muitos pavilhões Em que a WWE vai dar espetáculo E que ele é bem recebido Na mesma Portanto ele mostra-se Como uma figura comercial Agora Há todo o backstory E o backwork A fazer De um ponto de vista De promos De um ponto de vista De qualidade de combate De consistência E show up for work Basicamente Porque aqui Aqui o problema Que o Roman Reigns A continuar a achar Que foi A força Com que nos quiseram Vendê-lo O que ele é que era E nós queríamos O Daniel Bryan Nós quem queria Obviamente queria o Daniel Bryan Porque uma vez Que ele estava ali Eu acho que Toda a gente pensou Que era de mérito Ser ele Porque estava ali pronto Para voltar à luta Exatamente E o Roman Reigns Pronto Nós Sentimos Enganados Pela WWE Com este tipo De escolhas E até mesmo Acho que o Daniel Bryan Nem tanto foi Por ser eliminado Mas pela forma Como foi Se ficasse lá Se ficasse lá por o fim Eu acho que nós Até éramos capazes De ter engolido aquilo E não nos sentimos De faraldados Exato Se fosse um dos últimos Dois ou três ou quatro Pronto Saia mas saia Com o queixo erguido Agora de modo Absurdo Exato Meus amigos Estamos então agora Na reta final Na reta final No início Da reta final Para o WrestleMania Neste caso Aqui do Sunday Night Pay Per View Vamos passar então Muito rapidamente Aqui a promo Do Fastlane E meus amigos Estamos então agora De saída aqui Do Sunday Night Pay Per View Queremos agradecer-vos A todos naturalmente Aqui pela vossa Presença virtual Muito participativa Diz-me tu Zé Como é que está Aqui a malta Aqui na saída Do Sunday Night Pay Per View E na entrada Para o pre-show Do Fastlane A nossa família Como La família La família Continuam a ser Animada A malta está-se a preparar Já está tudo a preparar Os snacks E outras coisas Do assunto Uma malta já preparou também Ui os nossos Nós temos ali Vai lá vai Alguém está vivendo Em uma estrecha E como sempre Sempre animado Sempre a malta Sempre a dar opiniões É o que a gente precisa Obrigado a eles Exato Muito obrigado A todos vós Que tenham estado aqui Acompanhados Sempre fidelíssimos Aqui ao Sunday Night Pay Per View Todos os dinhos De Pay Per View E Monday Night Live Todas as segundas-feiras Às 23 horas Como amanhã haverá E para os participantes Do Passatempo A History Of WWE 50 Years Of Sports Entertainment Powered By A Free Mental Media O distribuidor oficial De DVDs da Europa Em WIDVD.com.k Eu já sei isto Nem preciso de telepon para aqui Obrigado a todos vocês Amanhã faremos então O sorteio Para resolver Os grandes vencedores De um grande DVD Vocês vejam Que vão gostar De facto Estejam também atentos Aqui ao REST Introduzido Porque muito em breve Vamos ter códigos De desconto Para poderem fazer As vossas cumprinhas No site Já referido Da Free Mental Media No WIDVD.com.k Por isso Avizinho-se aqui Coisinhas boas Muito boas Até em t-shirts E isso Há coisas que já Dão umas t-shirts Engraçadas Sim, sim Não sejas Ercanso Ainda bem Que aqui não dão jogos Doce time Em segunda mão Graças a Deus Graças a Deus Muito bem Quero agradecer também Aqui à senhora Rita Gomes Rita Gomes Aqui Ela hoje não pode comparecer A minha tem Deveres escolares Pela frente Por isso Agradeço desde já A tua presença virtual Mas não menos bem-vinda Rita Gomes Obrigada Eu é sempre ótimo Poder participar Igualmente E é um gosto Ter-te aqui A participar connosco Quero agradecer também Ao Mano André Gomes Que está ali À nossa espera No Green Room Onde nós vamos ter Os docinhos todos Para comer E meu Deus Isto hoje vai ser Bem Ali a mãe do César Senhora Fátima Fátima A senhora Fátima Faz ali O próprio César Não sabe descrever O que é que ele é Mas parecem umas chamuças Com empanadas É muito bom Espetáculo Meus amigos Nós temos então Aqui de saída Obrigado aqui Aos presentes Obrigado eu mais uma vez Senhor António E senhor César Estás preparadíssimo Para o Fastlane Não se nota Com as nossas caras Exatamente É o que é preciso E por último Mas não menos importante O nosso Zé Pais Zé Muito obrigado aqui Pelo serviço O Zé hoje nem sequer Estava assim com muita vontade De ir ali para o Social Media Center Mas foi Não sejas boa Daqui a pouco corto o pio a ti Quero agradecer aqui Ao senhor César Que teve a boa vontade E foi para o Social Media Center Para o próximo Pormenor Sunday Night Paper View O especial WrestleMania No dia Da WrestleMania Uma estreia Absoluta Quer ou quer não Aqui no Wrestle Traduzido O senhor Zé Vai estar aqui Presente na mesa José Muito obrigado aqui Pelo serviço Muito bem prestado No Social Media Center Sempre às ordens Muito bem É o que é preciso Por isso meus amigos Estamos agora de saída E muito obrigado a todos Mais uma vez Amanhã já sabem Monday Night Live Estrada para o WrestleMania Continua E como é que vai continuar? Daniel Bryan Roman Reigns Stingy Triple H Undertaker Sim ou não? Ai tanta coisinha Nós temos ainda para resolver Amanhã falamos Ok? Estejam atentos Wrestling traduzido Bites Entre cada combate Agora durante a noite Certos de 60 segundos A dar a opinião aqui Pelo painel presente Por isso Vemos já Bom Wrestling E fiquem bem